Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido Eu menti pra você pra escapar do seu jeito bandido Tive medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez Quando penso em você eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim todo seu O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Sim, você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Conto as horas pra te ver Fim, desse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim todo seu O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Conto as horas pra te ver Fim, desse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Fim, desse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém